Olá, estamos de volta dando continuidade ao nosso estudo da cinética química. Hoje falamos sobre o efeito da temperatura nas velocidades das reações. Quando construímos as equações para velocidades médias e relativas, essas equações mostram como a velocidade da reação depende da concentração. Depois, construímos as leis de velocidade, as quais mostram que a velocidade da reação depende de sua etapa elementar, mais lenta, isto é, da etapa de maior energia de ativação. Em continuação, integramos as leis de velocidade e descobrimos como a concentração dos produtos e reagentes dependem do tempo. Agora, teremos que ver como e por que as velocidades dependem da temperatura. As velocidades das reações químicas, de um modo geral, aumentam à medida que a temperatura se eleva. Não precisamos estar dentro de um laboratório para perceber o quanto a temperatura favorece uma reação, seja ela endotérmica ou exotérmica. Em nosso dia a dia, temos inúmeros exemplos sobre os efeitos da temperatura em reações dentro do nosso cotidiano. Então, qual é o papel que a temperatura tem sobre as reações? Sobre qualquer reação, seja ela uma reação de mineral, orgânica ou bioquímica. A teoria cinética molecular discute os eventos que levam a uma reação química. Estes eventos focam a reação entre duas moléculas e o resultado é aplicado à população de moléculas reagentes. O modelo assim criado se mostra muito eficiente na explicação de como a temperatura atua no processo de reação. E isto é bem fácil de ser compreendido. A física está aí para ajudar. As moléculas estão sempre em movimento, completamente desordenado. Esses movimentos são resultado da energia cinética que as moléculas adquirem. E muitos desses movimentos podem resultar em colisão. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética molecular. Portanto, mais fortes serão as colisões. Quanto mais fortes forem as colisões, maior é a probabilidade de ocorrer o rompimento de uma ligação. O rompimento da ligação é o evento que inicia a reação. Fácil, não é? É fácil, porque é um fenômeno que convivemos no nosso dia a dia. É o efeito na velocidade do trânsito, é a roupa que seca no varal, é a força do vento que derruba nossas árvores e vai por aí. Todos os eventos citados aqui podem ser resumidos assim. Moleculas em baixa temperatura têm baixa energia cinética, baixa probabilidade de reagirem. A distribuição da energia cinética para uma população de moléculas, que estão numa mesma temperatura, não é homogênea. E uma boa maneira de você compreender como a temperatura produz a distribuição de energia, é analisando este gráfico. Este gráfico que você está vendo é conhecido como a distribuição de Maxwell-Bosman. Ele retrata a distribuição das velocidades moleculares para duas temperaturas. O gráfico tem como coordenada o número de moléculas versus velocidade. E destaca na abcissa o limiar da velocidade mínima necessária para produzir uma colisão efetiva. As áreas sobre as curvas representam a população total de moléculas em movimento. A curva mais alta está numa temperatura mais baixa, a qual as velocidades moleculares são menores. Os choques ocorrem com menor energia. A área de cauda da direita da curva contém a fração de moléculas com energia suficiente para um choque efetivo. A curva mais baixa representa uma população em temperatura mais alta. Observe que a curva mais baixa mostra uma área de cauda maior do que a curva mais alta. Evidenciando que o aumento da temperatura produz uma maior quantidade de moléculas com energia mínima para a reação. Esta é a energia que chamamos de energia de ativação. Além da temperatura, a qual se evidencia pela energia cinética, pela cinética molecular, há outros fatores que determinam o bom desenvolvimento da reação. Veremos isto na próxima aula. Obrigada pela atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto